Real Madrid, 75 pontos, Barcelona, 7-2. Ah, esse esquece. Esse é o Leandário. Esse é o Leandário. Pô, esse eu fiquei muito puto na época. Eu era o Ronaldetti, né? Tipo assim, nessa época aqui, eu ainda rejeitava um pouco o Messi, tá ligado? Porque eu era muito Ronaldetti. Muito. Depois de um tempo, eu comecei a, de fato, apreciar os dois, entendeu? Apreciar o Lionel Messi e apreciar o Cristiano Ronaldo. Mas demorou um tiquinho a mais. Aqui eu tava puto ainda. Esse é muito foda, moleque. Título do City, né? Não, é... Ué, não. Não, não é não. É o do Nani. Pensei que era gol do Agüero, pô. Meu Deus, o Clichy. O que o Clichy fez, cara? Olha o Ferguson, Leandário. Ué. Obrigado, Giovanni, pelo saber, tamo junto. Tá, costeira fora do maluco. Cara, que esculacho, mania. Cara, que vacilo, mania. Se ele voltar e meter o gol, eu vou embora. Ele vai bater o pênalti. Meu Deus! Caralho! Paris United aí. É o Rashford. Mão. Marcos Rashford, cracaço da bola. Eu que hoje sou um dos maiores fãs de Marcos Rashford, tá ligado? Toma. Ô, o Ney. Ô, o Ney ficou muito puto, mano. Homem Juventus. Toma aí, como é que era a situação? Juventus precisava de três pontes pra quebrar o recorde da liga. Ogibar. Toma. Osvaldo, né? Esse é muito foda contra o Kiu-Pi Arma. Agüero! Esse lendário pra caralho. O Pagueiro é muito pico. Eu sinto que você não vai ver nada assim. Alho, que golaço, filho. Jorge Jesus. Puto. O último teste do Bayern. Slotterbeck está no campeonato. Ah, esse é pica também, mané. Três a três, não é? Ó, o Oliver Camputo. Gol do Modeste. Sérgio Conceição. Botou o filho dele. Toma. Toma. Às 90. Pô, maneiro pra caralho. Que maneiro, mano. Que maneiro, que maneiro. Que maneiro. Pô, que maneiro. Imagina, mano. Você treinador, bota o teu filho e ele faz o gol da vitória aos 90. Pô, irado, mano. Penal. Quê? Pegaram o Drogba, mané. O jogo foi muito roubado, mano. Porra, esse jogo foi muito roubado do Chelsea e do Barcelona. Esse foi muito roubado. Moleque, que loucura, mano. Que loucura. O bala aqui foi dentro do careca. E aí vem o Iniesta. Pô, o Chelsea foi muito roubado nesse jogo, mano. Caralho, pode crer, mano. Depois o Messi perdeu o pênalti, né? Que botou o Chelsea na final, não é isso? Trave. Fernando Torres, mano. Toda a sua tranquilidade no Camp Nou. El Ninho. Logo ele. Esse gol é muito foda. Mas vale lembrar que eu acho que é nesse jogo, não é? Que o Ramírez faz um golaço, mano. Ele recebe na ponta direita e cava no Valdês, não é isso? Cavadinha. O Ramírez faz um golaço nesse jogo. Milan e Torino, é isso? 94. Donnarumma, 17 anos, né? Toma. 17 anos. Adiantou legal, né? Esse gol do Alisson é muito foda. Alisson, de cabeça. Olha o Hexa vindo aí. E testou bonito, tá? Moleque, o perdedor seria rebaixado aqui, né? Não é isso? Pô, pensei que eu ia ser burro em rede nacional aqui, do nada. Ué, mas tava 1x1, pô. Por que que foi pra área? Toma. Último lance, moleque. Ah, o segundo jogo? Caralho, Stuttgart ficou. A torcida invadindo o campo. Esse lance, esse lance aqui é um dos maiores do futebol. De todos. Ó, o Munha pega as duas, contra-ataque. A torcida lá, 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 lá. Lá. Dinei. Porra, muito foda. Muito foda. A torcida, moleque. Ah, esse aí esqueça tudo, né? Ó o Neymário. Ney Prime. Lucas! Tinha que ser você, Lucas! Pô, a narração do George Igor é muito melhor que essa aí, com todo o respeito, né? Lucas! Tinha que ser você! O pé responde ao coração! De letra do goleiro, caralho! Que isso? Esse é muito foda, bike do goleirão. Olha isso, moleque! Essas Thumbs aqui são um bait só, né? Pô, olha isso, cara. Olha a montagem das Thumbs, mano. De verdade. O time do Brasil perfilado por ele nacional é como se estivesse no gol contra o Cristiano Ronaldo. Num jogo que nunca aconteceu, tá ligado? De Copa do Mundo. Muito foda isso. É um bait atrás do outro, pô. Pô, muito foda.